Lembras-te, Carlos, quando ao fim do dia Felizes ambos gíamos nadar E em nossa boca a espuma persistia Em dar ao sol o nome do luar Tudo era fácil, melodioso e longo Aqui e à noite Além um súbito ditongo E coava em nós certa canção pagar Contudo o azul do mar não tinha fundo E o mundo continuava a ser mundo Banhado pela aragem da manhã Abertura do mar não tinha fundo do mar não tinha fundo do mar não tinha fundo do marco